A Prefeitura de Campinas proibiu a volta às aulas na cidade, pelo menos até o dia 15 de setembro. Essa medida atinge unidades de ensino que estavam liberadas para a retomada de atividades, como o reforço escolar, por exemplo. Para a gente saber mais sobre esse assunto, a gente vai conversar ao vivo com o Tiago Prudente, que está em frente a uma escola, né Tiago? Conta um pouquinho mais dessa medida aí do prefeito para a gente. Boa tarde. Boa tarde, Karina. Para quem está acompanhando o Bande Cidade, Bom, essa medida vai atingir principalmente as escolas estaduais e escolas privadas aqui do município de Campinas. Isso porque nas escolas municipais, o governo municipal já tinha anunciado que o retorno às aulas ia acontecer só no dia 7 de outubro. O anúncio foi feito hoje de manhã numa coletiva de imprensa e, portanto, até o dia 15 de setembro, qualquer atividade escolar está suspensa na cidade, proibida. Segundo o prefeito, seguindo aí parâmetros definidos pela vigilância epidemiológica do município. Essa decisão cabe, sim, à prefeitura, que pode criar aí regras mais rígidas na quarentena do estado de São Paulo, dentro do plano São Paulo. Portanto, até o dia 15, as aulas como reforço escolar ou outras atividades que tinham sido liberadas pelo governo do estado estão proibidas aqui no município de Campinas. Como eu disse, as escolas municipais já iam retornar numa data seguinte, no dia 7 de outubro apenas. E apenas o quinto e o nono ano, além de a educação de jovens e adultos e os cursos técnicos do CEPROCAMP. Mas antes dessa liberação, a prefeitura está fazendo uma pesquisa com os pais e dos 15 mil pais que já foram ouvidos nessa pesquisa, 88% são contra a volta às aulas. Por isso, a prefeitura, o prefeito, diz que está reavaliando essa volta às aulas na cidade de Campinas. Karina? Tá, então, escolas fechadas em Campinas por enquanto, né? Obrigada, Tiago, pelas informações ao vivo aqui pra gente.